Fala gurizada, aqui é o Rafa, Rafael Yantes, pra quem não conhece Ele trouxe eu, eu sou o Diego E vamos começar, ele vai ensinar uma técnica pra nós Que é do cara que é um nome muito difícil na verdade, que é o... Wim Hof E pra que que tu usa essa técnica, Rafa? Diego, eu uso essa técnica pra aumentar a minha imunidade E pra outras diversas coisas, que eu não vou saber explicar agora Mas o Wim Hof, ele é o homem do gelo E basicamente ele inventou então algumas técnicas E foi denominada com o nome dele mesmo, o Wim Hof E ele faz, são três etapas a técnica dele Uma das etapas é o banho gelado A outra é essa respiração que a gente vai ver hoje E a terceira técnica é uns alongamentos meio doidos Tem uma respiração junto, que eu não faço Mas as outras duas eu faço E aí, a minha ideia aqui pro vídeo de hoje é demonstrar isso pra galera Legal Agora tu pergunta como é que funciona E aí, Rafa, como é que funciona essa técnica? Beleza, então a gente vai ver a técnica de respiração do Wim Hof E ela funciona assim, a gente vai inspirar profundamente e soltar o ar várias e várias vezes Respiro só pelo nariz ou respiro pela boca? Pelo nariz e pela boca, tanto faz O importante mesmo é fazer o ar entrar E daí tem gente que respira pelo peito ou pelo abdômen Tanto faz O bom mesmo é pelo abdômen Mas o importante mesmo é E solta E a gente faz isso 25 vezes Tá, Diego? 25 vezes E vai dar mais ou menos uns dois minutos Entendi E a gente vai demonstrar isso contigo então E o pessoal que tá em casa pode assistir e fazer junto Beleza? Beleza Então vamos começar Eu vou botar aqui o meu celular com o timer E tá marcando dois minutos Então vai ser mais ou menos umas 25 respiradas pra dentro e pra fora E no final, quando tu solta, Diego Tu não respira mais Tu não põe mais pra dentro Tu vai ficar solto E a gente vai ficar sem respirar por um minuto e vinte Nessa primeira vez Então eu respiro e tranco Não, respiro e solto Respiro, solto e paro de respirar daí Entendi Isso aí, isso aí Então beleza Vamos começar isso agora Começou, pode inspirar profundamente Isso, vai soltando Isso, pode ir um pouco mais devagar Isso, bem profundo E solta E o que acontece Vai fazendo e eu vou explicando o que vai acontecendo O que acontece é que o nosso corpo Ele vai enchendo de oxigênio E o gás carbônico vai saindo do corpo E aí a gente vai ser capaz de ficar um minuto e meio, mais ou menos, sem respirar Isso, inspira profundamente E solta o ar E se continua inspirando profundamente Solta o ar Isso Quanto mais tu inspira e solta o ar dessa forma Mais o teu corpo vai ficando cheio de oxigênio Isso, e você vai perceber que vai conseguir ficar um bom tempo sem respirar E isso é muito bom porque aumenta o nosso sistema imune E é muito bom também porque melhora o nosso sistema cardíaco E a circulação do sangue Muito bem, já foi um minuto Pode continuar inspirando Mais umas dez Isso, inspira profundamente Nove Isso, inspira profundamente Oito Isso E mais uma vez pode inspirar bem profundo Solta Seis Isso Quatro Três Na verdade mais umas cinco Uma Bem profundo Pode fazer bem mais forte, bem mais profundo Isso Pode continuar Vai bem profundo Dezessete segundos Vamos lá Mais umas três Uma Bem profundo Mais uma Isso Só mais uma agora Bem profundo E agora quando solta Solta todo o ar E fica sem respirar Isso Solta todo o ar Deixa o ar, o pulmão sem nada Isso E vai bem Só fica consciente Dos teus pensamentos E relaxa Vai relaxando o corpo Presta atenção no teu pé Presta atenção na perna Mas não respira Simplesmente presta atenção no corpo E vai relaxando Relaxando Tu vai perceber aqui Tu vai perceber aqui Tu vai conseguir ficar sem respirar por um bom tempo Tu vai conseguir ficar sem respirar por um bom tempo E vai relaxando 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 E presta atenção O que acontece mesmo É que o teu corpo está cheio de oxigênio E esse oxigênio Ele está fazendo o sangue circular E isso aumenta a tua imunidade Isso Já passou um minuto E a gente vai fazer um minuto e trinta Nessa vez Beleza Foi difícil Deu um minuto e dez Beleza Mas então é isso aí pessoal O Diego ficou um minuto e dez Beleza E a gente vai fazer mais uma vez isso Diego Beleza Então eu vou conversar aqui com o pessoal mais um pouquinho Tu vai Pode ir relaxando Pode ir inspirando um pouco Então o que acontece pessoal É que o Diego ficou aqui um minuto e dez Agora na próxima vez que a gente fizer Talvez você tenha acontecido isso também com você No começo O que acontece é assim mesmo A gente não consegue ficar os dois minutos Questão de prática também De prática É Mas agora na próxima Tenho certeza que eu vou conseguir ficar Pelo menos um minuto e trinta E você também Provavelmente consiga ficar Mais ou menos esse tempo Vamos então fazer a próxima E eu vou marcar aqui dois minutos E agora que você já fez uma vez Vai ficar mais fácil também Uma pergunta Quando eu fiz a primeira A primeira vez essa respirada Eu fiquei levemente tonto Cara, isso é normal Tem gente que tem uma reação De começar a rir Até porque é uma mudança muito brusca No sistema inteiro Porque a gente vem Até a gente vem caminhando Só que a gente não Foi uma caminhada assim Que realmente necessitasse Ter uma respiração tão forte quanto essa Então parece que realmente Ativa N parte do corpo Até a minha mão Eu senti a diferença na respiração Então é uma técnica poderosa mesmo Então pode ser que a pessoa fique tonta Eu não falei isso Mas de fato Uma excelente pergunta Pode acontecer outras coisas Como risada Mas o interessante é que A gente consegue ver Um aumento de energia Sim Brusco Bacana Sentiu? Senti bastante Tá, legal Vamos pro próximo então Vamos fazer mais dois minutos Bora E aí Você pode fazer em casa também Beleza? Então eu comecei Agora Inspira profundamente E salta o ar E vai Isso Pode inspirar Bem profundo E salta o ar E quanto mais a gente inspira E salta o ar Mais O nosso corpo Vai se enchendo De oxigênio E na verdade Uma coisa que acontece também E pode continuar Inspirando profundamente E eu vou explicando O que que acontece O que acontece também É que o nosso corpo Ele vai ficando alcalino Isso é uma coisa muito boa Isso pode ser Isso pode acontecer Com Com essa respiração Mas também Tomando Sucos verdes Acontece também Um dia eu faço um vídeo Sobre isso Mas pode inspirar profundamente E salta o ar E de vez em quando Eu faço isso com vocês também E pode inspirar profundamente E salta o ar Isso Só mais uns 15 agora Inspira Isso Salta o ar 14 Pode inspirar profundamente E salta o ar Isso Mais uns 10 agora Inspira E salta o ar E pode respirar pelo nariz Pela boca O importante mesmo É encher o corpo de ar E solta Mais uma vez Inspira Solta o ar Mais uns 7 agora Inspira Solta o ar 6 Inspira Solta o ar Mais uns 3 agora Na verdade 1 2 Mais um 2 Faltam uns segundos ainda E agora mais uma Quando inspira Uma agora Quando solta Pode ficar sem respirar E agora a gente vai ficar sem respirar Por 30 Por 1 minuto E 30 1 minuto e 30 1 minuto e 40 Mas presta atenção Mas presta atenção agora Somente no teu corpo Presta atenção agora Somente Na fisiologia do teu corpo Isso E vai relaxando E relaxa o braço Relaxa a perna E presta atenção no teu pé Presta atenção na canela E o que acontece mesmo É que o teu corpo inteiro Tá cheio de oxigênio Tá cheio de alcalinidade Uma alcalinidade boa Eu nem sei se eu tô falando a palavra certa aqui Mas é isso aí E conforme isso vai acontecendo Tu percebe que tu consegue ficar sem respirar Por mais de um minuto Mais de um minuto e meio E isso vai acontecer agora Com você que tá me ouvindo Com o Diego que tá passando por isso Agora Já passou 1 minuto E simplesmente relaxa E vai relaxando 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 E você percebe que É natural Isso acontece naturalmente É fisiológico É fisiológico E isso simplesmente acontece E a sua energia vai aumentando E o seu corpo vai circulando A energia E você pode prestar atenção Na cabeça Nos ombros Vai relaxando Relaxando Já passou 1 minuto e 30 Isso aí 1 minuto e 30 Uma coisa interessante Diego Que a gente não fez Mas é que Quando tu inspira de novo Tu segura E pode pressionar um pouquinho o peito Então Na próxima vez que a gente fizer agora Então a primeira vez O Diego ficou 1 minuto e 10 Na segunda vez 1 minuto e 30 E agora Daqui a pouco mais A gente faz a próxima E a gente vai ver Se consegue ficar até 1 minuto e 50 Talvez 2 minutos Legal Como é que tu se sentiu agora Dessa vez? Agora foi Foi bem mais tranquilo Até a sugestão De ficar lembrando De ficar lembrando Acho que tu ficar pensando Ah, tem que ficar 1 minuto e pouco Sem respirar Eu acho que tu Lembrando muito esse pensamento De tu pensar Ah, tem que respirar Entendi Então acho que tu ter um pouco De controle sobre o teu pensamento E pensar em outra coisa realmente No que que isso está fazendo no teu corpo Não só pensar só na inspiração É Até nos próximos pensamentos Ou pensar no pensamento Onde está me levando O meu pensamento Nessa parte E na próxima aqui Eu vou dar sugestões De que tu é capaz E que tu vai conseguir Ficar 2 minutos Sem respirar Beleza? Então eu vou dando Eu vou reforçando Essa sugestão Que a gente é capaz De ficar 2 minutos agora Sem respirar E como vocês já treinaram Junto com o Diego 2 vezes Agora a terceira Vai ficar mais fácil ainda E eu estou gravando Esse vídeo aqui Para que vocês também Possam pegar o áudio Desse vídeo Fica a dica Pega o áudio Desse vídeo Coloca no celular E faz isso De manhã cedo Logo depois de acordar Depois de meditar Se você medita Se você não medita Mas isso aqui É um dos hábitos Que eu faço De manhã cedo Depois da meditação Beleza? Acho que é melhor o horário Até para te acordar Mais disposto Eu uso O técnico de respiração Do Tony Robbins E ele fala muito Sobre a expiração E o oxigênio Acelerando Tudo Junto com O sangue E essas coisas Legal Show de bola Então vamos fazer aqui A nossa terceira parte E dessa vez A gente vai conseguir Ficar sem respirar Por 2 minutos Porque você é capaz Porque o Diego é capaz E também porque Eu sou capaz E é isso aí Vamos nessa então Vou começar agora Pode Inspirar profundamente E solto o ar E você vai relaxando Relaxando E inspira mais uma vez E solto o ar E vai relaxando 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 E pode inspirar profundamente E solto o ar E teu corpo vai enchendo de oxigênio E solto o ar E você vai perceber Que você vai conseguir ficar Sem respirar Por 2 minutos Depois de fazer Esse exercício Inspira mais uma vez E solto o ar Inspira mais uma vez E solto o ar E isso é totalmente Fisiológico Totalmente fisiológico Você mais uma vez Pode inspirar profundamente E solto o ar E o seu corpo Vai ficando totalmente Alcalino E é uma alcalinidade boa Vai ficando com pH Positivo pH Bom Inspira mais uma vez Profundamente E solto o ar Já foi 1 minuto Pode inspirar profundamente E solto o ar Mais umas 10 agora Inspira profundamente E solto o ar 9 E mais uma vez Pode inspirar profundamente E solto o ar Inspira profundamente E solto o ar Mais umas 5 agora Inspira profundamente E solto o ar 4 E vai mais forte agora Inspira profundamente E solto o ar Pode usar a boca Pode usar o nariz Inspira profundamente E solto o ar E isso Só mais umas 3 Inspira profundamente E solto o ar 2 Inspira profundamente E solto o ar E agora só mais uma Inspira profundamente E quando solto o ar Agora Fica sem respirar E foi Isso Muito bem E relaxe E vai relaxando 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 E você vai perceber Que você é capaz De ficar sem respirar Por 2 minutos Simplesmente relaxe E não respira E relaxe E você não precisa mais respirar Você pode simplesmente Ficar prestando atenção No seu corpo Na sua mente No que você está ouvindo Lá distante Presta atenção no seu corpo No seu pé Na sua cabeça No seu coração No batimento do coração E você percebe Que você é capaz De ficar sem respirar Por 2 minutos Dois minutos Completos E você percebe Que Isso é possível Para você E que isso vai melhorar A sua fisiologia Isso vai fazer você Não ficar doente Tantas vezes Isso vai fazer O seu sangue Circular pelo seu corpo Vai fazer você Começar o dia Bem Isso Tranquilo Mas aqui ó Passou 1 minuto e 15 Agora Foi menos que o outro Mas é isso aí Não tem problema Isso é assim mesmo Pessoal Essa aqui então É a respiração Wim Hof Na próxima vez agora Eu vou gravar Mais uma vez Mas num próximo vídeo Dessa vez Vai ser o Diego Fazendo comigo E aí a gente vai Buscar fazer Esses 2 minutos Para que E vocês tenham aí Um Uma Um Como é que é o nome? Um guia Um Um guia dos 2 minutos completos Mas no mais é isso então Pega esse vídeo aqui Baixa ele no celular Usa o YouTube O YouTube Go Se for necessário Ou até mesmo Pega o áudio Tem vários sites Que tu consegue pegar O áudio do vídeo Encontra um desses sites Pega o áudio do vídeo Põe no celular E usa isso Para que você faça Essa técnica Eu vou fazer um vídeo Já o Diego Falando dos benefícios Do banho gelado Que eu aprendi Com esse cara Com o Minhoff E no mais é isso então Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo Um comentário Me diz se você vai Aplicar isso Mais dias Mais vezes Na sua vida Gostou Diego? Gostei Estou até me sentindo Mais presente no agora Realmente me trouxe Um pouquinho mais para cá E eu acho que o caso É realmente Quem sabe Ir praticando Isso Com prática Tu vai fazer isso E o que pode estar acontecendo Aqui com o Diego É um detalhe Que eu nunca fui bom Em trancar a inspiração Até Fui além É, mas daí que tá Foi a primeira vez Que tu fez E quem sabe De uma outra vez Eu faço contigo também Porque com a prática E quando a gente tá Mais calmo Aqui tu tá gravando Um vídeo agora E aí a gente fica nervoso Quando tá gravando um vídeo O coração começa a bater mais E é normal Que a gente fique Sem fôlego Então Quando tu faz Calmo em casa Só ouvindo O vídeo aqui Vendo o áudio também Tu consegue melhor Pessoal No mais é isso Deixe um comentário Compartilha Se você acha Que algum amigo seu Possa se interessar Pelo assunto E Na verdade Vamos lançar um desafio Pra galera Boa Faz isso aqui Por pelo menos Sete dias Sete dias Não precisa ser consecutivo Pode ser um dia sim Um dia não Faz só por sete dias Porque Assim tu consegue Ganhar prática Tem até um passarinho Aqui perto Mas assim tu consegue Ganhar prática Beleza? Então no mais é isso Valeu Diego Por participar do vídeo E Falou galera Até mais